Bom dia a todos, muito bem pessoal, nós já temos um bom quórum, acredito que alguns outros participantes vão se conectando, mas vamos já dar início a esse webinar, eu gostaria de me apresentar, meu nome é Marcos Leite, eu sou parte do time de engenheiros e arquitetos da Software AG, nós atuamos no apoio aos nossos clientes com o desenvolvimento de soluções de tecnologia para as necessidades de negócio e nessa oportunidade nós vamos desenvolver mais um webinar da série de webinars que a Software AG vem promovendo para endereçar os temas relevantes do mercado e as necessidades dos nossos clientes. Nesta oportunidade, o tema que nós vamos trabalhar é justamente a arquitetura de microserviços, que é um tema que tem despertado muito interesse, fala-se muito sobre microserviços e nós escolhemos, baseado no que nossos clientes têm nos procurado e têm nos questionado, trabalhar justamente o quanto o microserviço e a arquitetura de microserviços, ela ajuda o alinhamento entre TI e negócios. Nós entendemos que todas as organizações, elas têm se preocupado com as suas transformações, vivemos um momento de transformação digital nas organizações, mudança de método de trabalho, de estilo de organização das equipes, dos times e as áreas de negócio têm encaminhado muitas necessidades para a área de TI e a TI enfrenta sempre um desafio para atender essas necessidades. Nosso objetivo aqui, muito mais do que o SPO, que é microserviços, o SPO, que é arquitetura de microserviços, é entender o quanto a arquitetura de microserviços pode ajudar o alinhamento entre as demandas que chegam na área de TI advindas das áreas de negócios, seus clientes internos e principais demandantes. Nós preparamos uma agenda aqui interessante, onde nós vamos entender um pouco da origem dos microserviços, dessa arquitetura, como que isso surgiu, vamos falar um pouquinho do amadurecimento, em estágio atual da arquitetura de microserviços, vamos em seguida entender um pouco como se constroem os microserviços, como é que essa mudança da maneira como nós fazemos hoje, o paradigma atual, o novo paradigma que vem se consolidando, esse paradigma de microserviços, e depois nós vamos trabalhar algumas preocupações ou algumas ideias que devem estar em mente para os que querem ou desejam ou entendem que aderir ou implementar uma arquitetura de construção baseada em microserviços pode fazer sentido em seus cenários de tecnologia. E ao fim, obviamente, nós vamos apresentar um pouquinho das capacidades do WebMethods, que é o produto da Software AG, para endereçar os temas de integração, de API e também de microserviços. Ao término, nós vamos abrir um espaço para vocês fazerem questionamentos, vocês podem ir fazendo seus questionamentos. Comigo está a Lidiane, a Lidiane é a nossa diretora de marketing, ela vai organizando esses questionamentos para que no término a gente possa tentar responder as dúvidas que vocês vieram. Então, vamos iniciar essa rápida jornada aqui de cinco etapas aqui, e o meu objetivo é que no final vocês se sintam confortáveis, e que entendam qual é a relevância do microserviço e como podem implementar os microserviços dentro das suas organizações. Estou começando para falar sobre um pouco de microserviços, as origens dos microserviços, eu gostaria de destacar algumas percepções equivocadas que muitos têm com relação a esse tema. É sempre legal a gente destacar o que não é uma coisa, para que na evolução dessa apresentação desse webinar, todos possam ter uma compreensão mais exata. Então, o primeiro destaque que eu faço é que o microserviço não é uma solução que não tem um problema, não é uma solução procurando um problema. Na verdade, o microserviço tem uma abordagem específica para endereçar uma série de necessidades, necessidades, ele surgiu das necessidades, ele não surgiu e hoje está procurando onde pode endereçar necessidades. Então, esse preconceito que a gente tem, que muitas vezes decorre do fato da área de tecnologia, da área de TI, lançar muitas soluções que não são bem enquadradas, não tem um claro direcionamento para um problema, uma necessidade, não se aplica aqui com o microserviço. Uma outra percepção equivocada é que o microserviço é mais uma novidade. Tem muita novidade sempre na área de TI, muitos acrônimos, RPA, SOA, RP, CRM, MDM e por aí segue. E até, com sorte, microserviço não é um acrônimo. É raro na área de tecnologia nós não termos um tema associado a um acrônimo. E, com muita sorte, o microserviço não é um acrônimo e também não é uma nova novidade, não é uma news, não são news nem fake news. O microserviço, na verdade, é uma evolução de uma série de abordagens metodológicas e tecnológicas a gente vai ver em detalhes. Então, não entenda que é uma novidade que você precisa conhecer, porque tem que estar atualizado com as novidades. O microserviço é algo muito consistente e consolidado. Outra percepção, microserviço é ciência de foguete, é algo muito complicado, algo que a gente não consegue entender, não consegue aplicar. Não, microserviços e arquitetura de microserviços, ela é claramente definida, é possível se entender a lógica e as proposições de uma arquitetura baseada em microserviços, embora, obviamente, não seja, a gente chama de piece of cake, não é algo tão simples também, não é diametralmente oposto, não é algo incompreensível que não dá para você incorporar o seu panorama de tecnologias. Também, não é uma repaginação de um tema existente. Muita gente acha que microserviço é a mesma coisa que os webservices que nós tínhamos em SOAR. Nós teríamos mudado a nomenclatura, em vez de falar webservice, nós falamos em microserviços, em vez de utilizarmos SOAP, nós passamos a usar REST, vamos falar um pouquinho sobre isso na evolução do tema, mas é basicamente a mesma coisa. Não, não é verdade, não é uma questão de mudança de nomenclatura. Existem correntes que entendem que o microserviço é uma evolução da SOAR, tem algumas similaridades, principalmente do ponto de vista conceitual, mas existem muitas diferenças numa arquitetura baseada em microserviços. Então, não é um mascaramento de algo que já existe simplesmente para promover mudanças, ou para vender mais software, ou coisa que o vai. Também não é um fim em si mesmo. E aí, aqui fica uma mensagem para aqueles que já iniciaram a sua jornada, já estão implantando microserviços. Microserviços não é algo que se fecha em si mesmo, ninguém planta microserviços com o objetivo de ter microserviços, ninguém tem microserviços para atender as próprias necessidades. Microserviço endereça uma necessidade, ele existe e deve ser adotado, ou pode ser adotado, se dentro do seu cenário existem essas necessidades. E a gente toca um pouco sobre isso na nossa apresentação. Então, para os apaixonados por microserviços, se vocês não conseguem entender ou responder qual é a demanda, a necessidade, o ganho, o que se endereça com o microserviço, algo na sua jornada está desequilibrado e precisa ser revisto. E, por fim, também para os nossos apaixonados por microserviços, microserviço não é pedra filosofal que responde e resolve tudo. Não é uma solução mágica que pode endereçar qualquer necessidade. Não é uma abordagem perfeita que não tem preocupações e não tem considerações e que devem ser levadas sempre na ponta da avaliação, na ponta do lápis na avaliação, para entender que benefício a abordagem pode trazer. Uma vez colocadas essas percepções, e eu espero que vocês entendam isso que nós estamos aqui colocando, nós podemos entrar e entender um pouquinho da jornada que deu origem ao que nós temos hoje com o microserviço. O tema do webinar é Microserviço ajuda alinhamento entre TI e negócio. E a pergunta que começa na nossa cabeça é qual é esse desalinhamento? Onde está o desalinhamento entre TI e negócio? São dois temas que sempre causam desalinhamento quando existem as demandas de negócio e elas se confrontam com as capacidades de TI. O primeiro tema é que os negócios têm time to market. Eles têm uma necessidade de entrega de um produto novo, de um serviço novo, têm uma necessidade de prazo para que aquela capacidade que eles demandam, para que aquela demanda chegue e seja colocada e disponibilizada para uso. Ao passo que do lado dos times de TI, da área de TI, TI tem uma série de preocupações e de abordagens e de metodologias e de cuidados de governança que impactam o tempo de entrega, o time to delivery. Esses dois KPIs são pontos de desalinhamento clássicos entre negócios e TI. O time to market, o prazo que a área de negócio precisa, o prazo demandado sempre é menor do que o time to delivery, o tempo que a TI consegue efetivamente fazer a entrega. O segundo ponto onde existe desalinhamento diz respeito à capacidade de investimento dos negócios, intimamente relacionado com o retorno do investimento e a capacidade de entrega de TI, os custos dessa entrega. Então, é óbvio, na área de negócios, sempre procura fazer investimentos concisos, tentando maximizar o retorno do investimento, acelerar o retorno do investimento, ao passo que TI tem custos que são típicos e fixos, que demandam, muitas vezes nós temos conflito. E por que é que os prazos de TI e os custos de TI vieram crescendo ao longo do tempo? A primeira coisa que nós sabemos é que as aplicações modernas, elas são grandes, enormes. Tem um número muito grande de capacidades e funcionalidades que são demandadas e foram demandadas historicamente. Esse grande número de funcionalidades tornou o processo de desenvolvimento excessivamente complexo. Então, muitas funcionalidades elaboradas exigem informações complexas, muitas funcionalidades exigem interação com outras funcionalidades e o desenvolvimento se tornou algo muito penoso, caro e complexo. Isso fez com que o tamanho dos times de desenvolvimento crescesse demais. Nós conhecemos, temos clientes que têm times muito grandes de desenvolvimento, temos notícias de empresas no mercado que têm times que cresceram para atender justamente, tentar dar celeridade e atender as demandas de negócio. E também, na sedeira do desenvolvimento, aplicações complexas acabam gerando cenários de testes complexos e que demandam muito tempo de execução. Nós temos aqui, entre os colegas que são presentes aqui, pessoas que são especializadas e trabalham na área de teste de qualidade, entendem bem isso, a complexidade das aplicações atuais demandam testes que muitas vezes são consumidores de tempo. É muito difícil hoje, e é um grande desafio, ter tanta gente trabalhando integrado, ao mesmo tempo, na mesma aplicação. O Jeff Bezos, que é fundador do Amazon, costumava dizer que nenhum time, nenhum grupo de trabalho deveria ser tão grande que duas pizzas não dessem para alimentar. A mesma coisa deveria acontecer com os nossos times de TI. Os times que trabalham deveriam ser com o CID. Mas, em função de tudo isso, os times são grandes demais, o que aumenta o custo e a energia dispensada com a gestão dos times. E, por fim, uma vez que a gente construiu a aplicação, sofreu e teve todo esse tempo de construção, colocar uma aplicação no ar é algo muito, muito complexo. Os roteiros, as gemuras, os escritos de implantação são muito complexos. Isso é o que impactou, impacta os prazos e custos de TI. Por que isso aconteceu assim? De longa data, o desenvolvimento e a nossa arquitetura de sistemas, ela segue um paradigma estabelecido na década de 90, início da década de 90, que era chamado, e é chamado de Shared Everything Architecture. A ideia por trás dessa arquitetura era minimizar os custos de infraestrutura e maximizar o uso das informações. Então, lá atrás, essa arquitetura se mostrou muito eficiente, principalmente nos ambientes de processamento paralelo, nos sistemas de inteligência, de negócios, sistemas de BI. E nós adotamos e estamos utilizando essa arquitetura há muito tempo. Só que essa arquitetura traz essa complexidade como um todo. E para os que já têm experiência de desenvolvimento, sempre fica essa pergunta e essa lembrança, esse saudosismo. Como era mais fácil quando as aplicações eram pequenas? Hoje as aplicações são grandes e dependem de uma das outras, tem funcionalidades dependentes de uma das outras, e tudo ficou muito complicado, lento e caro. E onde vem a ideia? O que aconteceria se a gente conseguisse fazer as aplicações ficarem pequenas novamente? É possível fazer as aplicações ficarem pequenas? Não, não é possível. Elas são do tamanho que elas são. Elas têm as funcionalidades que elas têm que ter. Elas são como elas foram surgindo ao longo do tempo. Mas também, na mesma época que surgiu a arquitetura baseada no compartilhamento de recursos e de informações, surgiu um outro paradigma, também é um paradigma muito antigo, que endereçou muitos problemas e muitos desafios na computação paralela, nos sistemas de inteligência, e que foi a base para responder esse anseio. Não seria possível diminuir o tamanho das aplicações? Então, a arquitetura que nós estamos falando, ela é conhecida como Shared Nothing Architecture. E, basicamente, ela parte do pressuposto de que nada deve ser compartilhado, que uma aplicação deve ser altamente especializada e deve manipular todos os seus dados, e ela deve cumprir a sua função e ela não deve compartilhar dados de outras aplicações. Essa arquitetura, ela realmente conseguiu se tornar um grande sucesso no passado e é a base para o surgimento dessa ideia, que é a arquitetura de microserviços. Então, a proposição é eliminar o principal ofensor que gera complexidade, que gera dificuldade, que gera impactos, que demanda de análise de impacto sempre que nós precisamos fazer uma nova construção ou uma mudança, manutenção, uma aplicação, e aderir a esse modelo de isolamento total das aplicações. Ou seja, surgiu a ideia e a proposição de uma nova maneira de desenvolver sistemas onde cada pedaço desse sistema, ele é pensado, ele é concebido, ele é desenvolvido e ele é disponibilizado de uma maneira completamente independente dos demais pedaços desse sistema único. Essa arquitetura é a base do microserviço. Então, nós estamos falando que o microserviço, o desenvolvimento da ideia da arquitetura do microserviço, já conta com décadas de evolução e de melhores práticas. Trocando isso um pouco mais em detalhes, vamos então aqui entender o amadurecimento do surgimento dos microserviços até o momento que nós estamos vivendo hoje com essa abordagem. Pensando na evolução da TI, não só do ponto de vista da infraestrutura, das estratégias de implantação, ou da arquitetura das aplicações, mas pensando até no processo de desenvolvimento, nós viemos ao longo dos anos passando por várias ondas. Em termos de processo de desenvolvimento, uma abordagem consagrada que fez muito sucesso foi a abordagem que nós demos o nome de waterfall, onde cada etapa do desenvolvimento era executada serialmente, sucedendo a anterior e uma etapa provendo, gerando insumos para a próxima etapa. Nas estratégias de implantação, nós sempre trabalhamos com servidores físicos, máquinas, tivemos uma grande evolução na capacidade desses servidores físicos, muitas tecnologias para dar versatilidade nos servidores físicos, e nós produzíamos aplicações onde tudo acontecia dentro do contexto da própria aplicação. Era uma aplicação que era monobloco, nós chamamos de monolítica. Essa arquitetura existe até hoje, na sua máquina tem um editor de texto que é uma aplicação monolítica. tudo está dentro de um mesmo monobloco, e essa aplicação monolítica, ela segue a arquitetura de compartilhar tudo. Então, ela compartilha memória, compartilha dados, ela compartilha capacidades, ela compartilha todos os recursos que estão disponíveis para as diversas funcionalidades. O grande problema nessa arquitetura é que quando uma dessas funcionalidades, ela apresenta um consumo de recursos ou ela funciona mal, a própria aplicação é impactada como um todo. Não é raro você abrir o teu software de e-mail e fazer uma pesquisa para tentar localizar um e-mail antigo e ele fica não responsivo. Está lá no título da janela, a aplicação não está respondendo, não está responsiva, e fica ali o cursor rodando. É típico de uma aplicação monolítica. Nós temos isso para aplicações de automação de escritório, mas temos isso para os nossos sistemas, os nossos RPs, os nossos CRMs. É uma arquitetura que tem alguns benefícios e foi usada durante muito tempo. Nós sentimos necessidade de evoluir todo esse panorama inicial e surgiu a virtualização, o hypervisor. E nós paramos de trabalhar com os nossos sistemas colocados dentro dos servidores. Tínhamos uma camada de software que virtualiza os servidores e isso facilitava muito a implantação das nossas aplicações monolíticas. Na esteira disso, surgiu uma arquitetura para construção, uma abordagem de construção de aplicações que separava as camadas desta aplicação. Vem ser um único monobloco, então teria camada para interface de usuário, camada para regras, camada para manipulação de dados. Essa aplicação ficaria um pouco mais versátil, mas ainda assim nós temos a presença da arquitetura compartilhando tudo e, obviamente, tem muitos pontos de retenção, pontos de falha e, dado o compartilhamento de informações, se um desses itens de compartilhamento sofre algum impacto, a aplicação sofre dano. Nas abordagens de desenvolvimento, na esteira dessa tentativa de transformar a construção em uma construção mais ágil, surgiram os métodos ágeis e os métodos de agilidade, eles vêm trazendo uma capacidade adicional interessante, que é a capacidade de executar em paralelo várias ações de desenvolvimento. Então, nós adotamos o Scrum, nós adotamos o Extreme Program e métodos, todo o manifesto ágil criou as abordagens para desenvolvimento contínuo em sprints, onde uma série de entregáveis de valor era produzido ao longo do processo de desenvolvimento e onde nós conseguimos tentar paralelizar a construção das aplicações. Uma etapa posterior na evolução da estratégia de implantação foi o surgimento dos contêineres. A estratégia de construir máquinas virtuais ou softwares que simulam os servidores, ela foi levada ao extremo e surgiu o que nós chamamos hoje de contêineres, que basicamente são micromáquinas virtuais. E aí, os apaixonados pelo clube de contêineres, por favor, não protestem. Nós estamos falando de micromáquinas virtuais, nem todas as funções de uma máquina virtual estão presentes. Essas micromáquinas virtuais, os contêineres, eles conseguem hospedar as aplicações, eles utilizam no seu ambiente externo para uma série de funções e o ambiente interno para a execução. São muito focados na execução. Também, com o surgimento dos contêineres, surgiu a ideia de executar continuamente as ações, os sprints ágeis de desenvolvimento. Então, em vez de começar e terminar, e começar e terminar, e começar e terminar, o DevOps, a união dos times de desenvolvimento com os times de operação, estabeleceu uma maneira de continuamente desenvolver as aplicações e continuamente fazer as entregas. Então, se criaram esteiras de desenvolvimento capazes de otimizar o processo de construção, o processo de teste e o processo de implantação. E é na esteira de tudo isso, na continuidade de tudo isso, que surgem os tais microserviços, onde a ideia é criar uma aplicação através de uma coleção de pequenos serviços totalmente autônomos, independentes, desacoplados, e que devem ser focados, cada um desses serviços, numa única funcionalidade, num único domínio de negócio. Então, a aplicação agora não é mais vista como monogópolis, ela é vista como uma coleção de serviços. Então, nós temos essa nova abordagem, onde se quer desenvolver a aplicação como uma suite de serviços, um conjunto de serviços dinâmico. E cada um desses serviços, ele roda o seu próprio processo dentro da sua própria infraestrutura, que são os containers, e mantém os seus próprios dados, não compartilhem esses dados, e mantém os seus próprios estados. É essa a evolução. O microserviço, mesmo com essa visão que nós temos hoje, ele também não é um tema novo. E as tecnologias que foram compondo, elas vêm surgindo já há mais de uma década. A primeira tecnologia, já disse, foi o surgimento dos containers, a containerização. Isso se deu lá na década, no início do milênio, lá em 2007, 2008, mais ou menos. E foi quando surgiram as primeiras iniciativas. Nós tivemos o LXC, e o Docker, e o RKT, que foram engenheiros de containerização. Depois, na esteira disso, surgiram as engenheiros que trabalhavam com a descoberta dos serviços. Aí surgiu o Zuki. Eu não vou ficar falando muitos desses nomes, mas apenas lembrando de memória, surgiu o Zuki. Nós tivemos o Eureka, para o Service Discovery, ou seja, descoberta de serviços que eram criados dinamicamente nos containers. Para a monitoração surgiram aplicações, algumas bem conhecidas como Prometeus. Na esteira disso, já dentro da década que se encerrou, surgiu a orquestração de container. Os containers eram criados e colocados em produção, manualmente viram escritos. E surgiu, mais ou menos no ano de 2008, 2008, 2009, as engenheiros, entre elas, algumas bem famosas, como o Kubernetes, como o Boxwarme, e, posteriormente, o OpenShift. São engenheiros que orquestram a disponibilização dos containers. Surgiram também iniciativas de tolerância à falha na comunicação. O próprio DevOps surgiu a partir do ano de 2011, 2012, utilizando todas essas abordagens anteriores. e surgiu, agora já mais modernamente, uma abordagem de organizar os microserviços para que tudo o que ele precisa esteja dentro de um container, inclusive os temas ligados à exposição desse microserviço. Os microserviços, assim como os webservices, são expostos em uma camada de internet, uma camada HTTP. Enquanto os webservices usavam o protocolo SOAP, os microserviços, preferencialmente, utilizam o protocolo REST. E a ideia do Sidecar, que surgiu em 2013, 2014, é que dentro do mesmo container, estivesse a lógica do microserviço, todas as capacidades técnicas dele, e também os requisitos de apresentação, exposição para os consumidores finais. No ano de 2015, surgiu o que nós conhecemos com o serverless computing, principalmente com o fortalecimento das arquiteturas em cloud, e a ideia era simplesmente você não se preocupar com qual servidor vai estar o seu container, com o seu microserviço, isso é colocado dentro de uma cloud, e a cloud localiza lá o seu servidor disponível, você não conhece, não sabe, não precisa nem saber, coloca o microserviço que está dentro do container lá, e o processamento ocorre. E também com evolução, surgiu um dos temas, que acho que é o tema mais novo, que é a rede de serviços. Conforme evolui a existência de microserviços, a comunicação entre eles começou a se tornar um grande desafio, e surgiram as soluções, de certo, se mexe, que são as redes de serviços, onde se monitora toda a comunicação entre eles, onde se é possível conhecer o estado e a saúde da comunicação entre os serviços. O mais importante produto nesse universo, o mais conhecido, é o Istio. Então, é uma evolução, e nós temos muita maturidade, muito amadurecimento na arquitetura de microserviços. Esse slide aqui tem o objetivo de mostrar que não é algo incipiente, é algo que vem amadurecendo ao longo do tempo. Mas ele também mostra que existe uma certa dose de complexidade que vem sendo resolvida ao longo do tempo. Então, vamos entender aqui agora como que a gente trabalha com microserviços, como fazemos os microserviços. Então, hoje, como é que a gente faz sem microserviços? Então, nós temos nossos sistemas legados, nós temos aplicações externas no cloud, onde nós temos bancos de dados monolíticos, grandes bancos de dados com muitas tabelas, foreign keys e proserviços e tudo mais. E nós temos, sobre esses bancos de dados, os nossos ESBs. A Software AG, ela tem um produto importante e bastante relevante no mercado, que é o WebMethods SD, e muitos dos nossos clientes, eu identifiquei aqui muitos, e são clientes nossos e utilizam o SD. Então, nós usamos o SD para construirmos os nossos serviços técnicos, os nossos serviços de negócio, e expomos esses serviços para as aplicações externas, para os sistemas externos, na forma de APIs. E também temos aqui um produto que é o WebMethods API. Então, uma boa construção hoje, segrega na camada de API toda a lógica relativa à exposição, autenticação, autorização, formato de consumo, validação do consumo, é a camada de fronteira, com todas as implicações da fronteira, e na camada de serviços, no barramento de serviços, é onde é feita a construção das lógicas, sejam lógicas técnicas de acesso a esses sistemas, ou lógicas de negócio. É assim que nós fazemos hoje. E o que acontece quando nós precisamos escalar? Como que nós escalamos hoje? Quando temos uma demanda muito grande, por exemplo, num servicinho que está aqui no nosso SD. Dentro da arquitetura atual, da arquitetura baseada em sistemas monolíticos, no SHOWA, ou mesmo que não seja utilizando um SD, usando uma camada de serviços, o que nós temos é o compartilhamento, é a arquitetura que compartilha tudo, inclusive recursos do próprio SD. E quando nós precisamos escalar, o que acontece é que nós temos que ter uma nova instância do nosso SD. Nós precisamos aumentar a capacidade de processamento, colocando uma nova instância da aplicação inteira, ou do SD inteiro. E se precisamos de mais capacidade, precisamos alocar mais recursos. Isso é oneroso, e escalar é algo que consome tempo. O mesmo acontece na camada de API. Se nós precisamos escalar, a gente precisa colocar mais instâncias. O Edmethods tem uma capacidade específica, que minimiza esse impacto de escalabilidade, ele é multi-thread, ele consegue escalar em memória ao serviço, mas no geral, nas arquiteturas, quando precisamos escalar, é isso que acontece. A escalabilidade, ela é bastante onerosa. E como que nós podemos entender isso? A resposta é, hoje, ou nós escalamos tudo, ou nós não escalamos nada. Se precisamos de mais recursos, precisamos escalar, ou aumentamos a capacidade da máquina, ou aumentamos a quantidade de máquinas, e criamos novas instâncias para dividirmos a carga. Muito bem, como é que funciona os microserviços? Como é que nós fazemos com os microserviços? A primeira coisa que nós temos nos microserviços é que os microserviços e a API que expõe para a comunicação externa do microserviço, ficam dentro do mesmo contêiner. Os dados que esse microserviço precisa são só do microserviço. Então, não se utiliza no arquitetura de microserviço essas bases de dados monolíticas que têm muito relacionamento, tabelas que se conversam e que se dependem. Todo o conjunto de informações de uso do microserviço, de controle de estado do microserviço, fica disponível para o microserviço. E o próprio microserviço, por sua vez, é quem é que faz a comunicação com sistemas externos. Aqui tem um exemplozinho de um microserviço que tem um sidecar, tem a sua REST API, tem o seu banco de dados e faz a comunicação com o sistema em cloud. Aqui tem um microserviço especializado, que só executa regras e faz transações e outro que conversa com o sistema legado. Cada um com a sua base independente. Não existe microserviço compartilhando base de dados. Isso não, quando você compartilha alguma coisa, você volta para o paradigma da arquitetura que compartilha coisas e não está numa arquitetura que não compartilha nada, que é a arquitetura base para microserviço. E as aplicações conversariam com essas REST APIs e se eventualmente os microserviços precisassem conversar entre si, ou eles faziam chamadas diretas, o que não é uma boa prática, inclusive muitos modelos de arquitetura como o do Garter defendem que isso chama uma má prática. O microserviço não precisa conhecer a existência de outro microserviço. E para resolver esse problema, exige-se uma infraestrutura de troca de mensagens. Então, sempre que um microserviço precisa entrar no ar e conversar com outro, ele troca mensagens, ele utiliza uma infraestrutura de mensageria. Existem muitas conhecidas no mercado, o Kafka é uma das também bem conhecidas, e a Software AG tem o Universal Message, que faz parte da suite de métodos para fazer esse tipo de comunicação. Essa é uma arquitetura bastante conforme, muita conformidade com as melhores práticas e o que preconiza a arquitetura de microserviço. E quando nós precisamos escalar essa arquitetura, o que nós fazemos? No cenário anterior, nós tínhamos que escalar tudo. Agora, nós escalamos o que precisamos escalar. Então, se eu tenho impacto sobre esse serviço aqui, esse microserviço, eu crio um novo container dele. Posso criar na mão, não é uma boa prática, ou o meu gerenciador, meu Kubernetes, meu OpenShift, vai lá, detecta que esse microserviço está engargalado, que esse container está engargalado, e ele faz um clone, cria uma nova instância para fazer esse trabalho. Obviamente que a minha aplicação, ela precisa saber que existe esse novo microserviço para dividir a carga. Então, surge aqui no cenário, a figura do balanceador de carga. Então, a aplicação, ela não chama diretamente o microserviço, ela chama o balanceador de carga, sempre que um container está engargalado, um novo container é instanciado, e o balanceador de carga, ele passa a distribuir entre os contêineros. Aqui nesse outro microserviço, se eu tivesse engargalado com a comunicação, com esse sistema legado, eu subiria também uma nova instância de container, uma nova imagem do container, e essa imagem do container com o meu microserviço e a minha camada de API, sai de carro inteiro, e algum banco de dados faria esse trabalho para mim. Escalamos nesse caso só o necessário. Vamos dar um destaque para esse assunto da escalabilidade para entender claramente. Só tem aqui uma aplicação monolítica que tem essa funcionalidade quadrado, triângulo e bolinha aqui. E a funcionalidade da bolinha, ela está precisando de mais recursos e eu preciso escalar. No monolítico, eu sou obrigado a criar uma nova instância, mesmo que eu não precise escalar o quadradinho e o triângulo. E se a funcionalidade redondinha que a bolinha precisa de mais recursos, eu tenho que escalar novamente, mesmo que esses caras aqui, o quadradinho e o triângulo, não precisem de recursos adicionais. Se, por outro lado, a funcionalidade bolinha perdeu relevância e a funcionalidade do triângulo começou a demandar mais, tudo bem, essa infraestrutura vai conseguir distribuir bem a carga, mas eu nunca vou conseguir desalocar recursos. E eu tenho um grande despêndio de recursos para manter a escalabilidade, atender requisições adicionais não previstas. Como é que funciona com o microserviço? Imagina a mesma aplicação que tem lá a funcionalidade quadrado, o triângulo e a bolinha. Eu preciso de mais bolinhas. Aqui nesse cenário, mesmo que eu tivesse sobra de recursos aqui nesta CPU, nessa máquina, eu não conseguiria colocar só a bolinha aqui dentro. Mas no cenário de microserviço, eu posso criar uma nova imagem da bolinha para atender a demanda. E, continuando a opção de mais recursos, cria-se uma nova imagem do container e eu vou colocando mais instâncias desse microserviço para atender a demanda que vem surgindo. Uma vez que a demanda diminui, eu posso desinstanciar, liberar recursos. E se sobe o consumo do outro microserviço, é o triângulo, agora eu começo a consumir tudo que eu tenho disponível de maneira segregada, sem que um empate o outro, aproveitando da melhor maneira os recursos disponíveis. Então, tem muitos benefícios essa abordagem. Para a gente entender quais são esses benefícios, pensando o monolítico quanto o microserviço, quanto ao desenvolvimento. Você tem maior flexibilidade, obviamente você quebrou uma grande aplicação em aplicações menores, isoladas, independentes, separadas. Então, você realmente tem mais flexibilidade. Você consegue desenvolver em paralelo, você consegue fazer a implementação e ter muitos times operando em paralelo, visto que o trabalho de um não impacta no trabalho de outro. Adicionalmente, esses times, eles podem se especializar, eles se segmentam e podem se especializar. Então, você tem maior maturidade, maior senioridade e especialização em um domínio de negócio. E o microserviço, ele efetivamente começa a ser o representante técnico de um domínio de negócio. Quando nós temos mais especialização, mais senioridade, mais conhecimento em um time de desenvolvimento que é especializado naquele microserviço, você tem, obviamente, um desenvolvimento mais rápido e uma entrega de maior qualidade. No ambiente de teste, no universo de qualidade, obviamente, os cenários são simplificados. Eu tenho que testar aquela unidade que está sendo produzida e não o sistema inteiro. Não precisa fazer um teste de regressão que envolve outros microserviços que não foram repatorados. Simplesmente, eu testo aquela unidade que está chegando para a avaliação para a posterior implantação. essa agilidade, inclusive, pode permitir que eu automatize os testes. E eu posso reaproveitar ferramentas de teste de outros cenários, garantindo até uma efetividade na regressão de testes e na garantia do funcionamento de funcionalidades, da execução de funcionalidades que já estavam presentes. Obviamente, quando os times são especializados, também existe a tendência a diminuição de erros e a qualidade da entrega do desenvolvimento do teste ser maior. E para a implantação? Eu não tenho que implantar o sistema inteiro, eu implanto um container. Tem muitos benefícios nisso. O desenvolvedor, ele cria toda a sua implementação, está dentro de um container e ele entrega o mesmo container para teste e ele entrega o mesmo container para a implantação. Então, não tem scripts complexos elaborados, não tem aquele cenário onde a sua implantação fica diferente, ou gera um cenário diferente do que era o seu desenvolvimento. Aquela frase típica, ah, mas no ambiente de desenvolvimento funcionava, na produção não funciona. E, em contrapartida, como o ativo de implantação, ele também é bem coeso, eu consigo fazer a automação, posso usar softwares para levar adiante o container e entregar nos ambientes de produção. Tem outros benefícios, uma vez que esteja em produção, fica garantida a escalabilidade, a elasticidade e a resiliência. Então, a escalabilidade, conforme nós demonstramos naquele outro slide, eu consigo aumentar ou diminuir recursos para um microserviço criando novas imagens dele para efetivamente atender uma demanda que cresce. Ah, isso como a Black Friday, então o sistema de disponibilidade de produtos, de controle de inventário de produtos, ele vai ser impactado. O sistema de crédito ou de pagamentos vai ser impactado. Esses sistemas, esses microsistemas, esses microserviços, eles escalam a Black Friday. Terminou a Black Friday, chegou o sábado pós-Black Friday, esses serviços começam a ficar ociosos e o gerenciador de containers começa a disponibilizar, eliminar essas imagens que estão ociosas e liberar os recursos. A resiliência também decorre do mesmo fato. Sempre que um container ele apresenta uma falha, o gerenciador de containers ele cria uma nova imagem para substituir aquela que falhou. Então a gente tem alta disponibilidade e uma grande capacidade de tolerância a falha, se recuperar em caso de falhas. Realmente os custos ficam mais otimizados. Eu tenho uma infraestrutura computacional e eu vou utilizar ela para a necessidade específica que eu preciso. Se a hospedagem disso fica em cloud, muitos dos provedores de cloud já cobram, já faturam, já trabalham com custos baseados no efetivo consumo. Então você vai pagar mais na sua Black Friday no dia das mães, você vai pagar mais no momento de processamento que escala e menos no dia a dia quando as suas exigências são menores. Agora, volta aqui o meu amiguinho e ele faz a pergunta, são só flores? É tudo mar de rosas? Não, na verdade não. Há muitos grandes desafios na arquitetura de microserviços. O microserviço ele em si é simples, mas a aplicação final composta de muitos microserviços ela tende a crescer muito em complexidade. Então essa é uma preocupação que tem que estar sempre na nossa mente. Como os microserviços eles se comunicam via protocolos como o HTTP REST existe uma preocupação real com o aumento da latência. Então pode haver impactos na performance da aplicação porque principalmente nos cenários onde o microserviço A chama o microserviço B que chama o microserviço C via mensagem ou chamada direta a partir da sua camada de fronteira você tem latência em cada uma dessas chamadas e isso efetivamente pode comprometer ou criar impactos de performance. Existe um segredo no microserviço você pode desenvolver o que você quiser dentro do microserviço mas na camada de fronteira o contrato de consumo a maneira como você expõe o microserviço para os consumidores deve ser muito sólida e muito consistente porque mexer na camada de fronteira mudar o contrato mudar a API pode representar um número de impactos que pode realmente comprometer um projeto mudar a camada de fronteira mudar o interface dos contratos é algo que preocupa não é que o microserviço obviamente como você tem muitas partes móveis o custo de monitoração aumenta muito há estudos de entidades que trabalham com o tema que falam que sobe de 20 a 25% o custo total de monitoração de uma aplicação quando implanta arquitetura de microserviço e por fim e óbvio um monte de partes e peças móveis container para tudo quanto é lado container que nasce que morre deu um problema a solução troubleshooting também fica muito complexo então essa é o panorama aqui os prós e contras e uma explicação de como fazer microserviços e aqui eu quero aproveitar alguns minutos ainda antes de abrir para perguntas para destacar aqui e dar algumas orientações consultoria para quem quer entrar no universo de microserviços é possível construir microserviços com linguagem pura? não precisa de um conjunto de softwares um stack de softwares entre eles o principal um dos principais é onde você vai colocar o microserviço o container do microserviço precisa ser leve porque se ele não for leve se ele tiver um footprint muito grande se ele for pesado a instanciação do container que tem o seu microserviço pode demandar tempo não adianta nós estar lá num momento de aumento de demanda e precisa criar novos containers para ter mais vazão e a instanciação demorar um minuto dois minutos três minutos quatro minutos a instanciação tem que ser muito rápida então opte por soluções que tem containers leves opte por soluções de container que sejam poliglotas que não sejam vinculadas a uma única linguagem se você adota uma estrutura de microserviços você pode ter microserviços feito em uma linguagem em outra linguagem em Python em Java em .NET não precisa ser purista nem deve ser purista a melhor prática é que você utilize melhor de todas as linguagens inclusive utilize soluções que tem ganhos específicos para as demandas que o microserviço em si tem principalmente se ele precisar conectar com tecnologias externas utilize escolha soluções containers de microserviço infraestrutura para hospedagem microserviço que já vem com coisas com capacidades prontas construir tudo do zero compromete uma abordagem de microserviço então eu vou escolher uma abordagem para microserviço eu vou fazer com a linguagem observe o que tem pronto nessa linguagem eu vou escolher uma ferramenta observe o que tem pronto nessa ferramenta quanto mais capacidade de outfox mais rápido é o seu desenvolvimento a interoperabilidade ou seja a capacidade de conectar com outras tecnologias e as preocupações de segurança devem fazer parte da variação da sua solução para hospedar os microserviços é fundamental muito bem mediação e rodeamento ou seja comunicação entre os microserviços é um tema central microserviço ele é ele é independente e quando você precisa conversar com outro microserviço já que você não pode acessar o dado do microserviço você precisa pedir para o outro microserviço fazer o trabalho para você ou te fornecer as informações torna-se vital que essa solução que você está procurando medir bem e rote bem uma capacidade interessante que muitos têm destacado é se eu tenho uma infraestrutura de containers e eu quero fazer uma nova versão eu devo ser capaz de colocar a nova versão do microserviço sem derrubar o container isso é o que a gente chama de hot swap habilidade de ser hot swap e por fim foi destacado lá atrás um dos desafios é monitoração e gerenciamento observe soluções que tem monitoração e gerenciamento avançado cinco razões para fecharmos nossos temas e abrirmos para perguntas cinco razões para vocês considerarem webmethods como uma ferramenta para utilização dentro de uma arquitetura de microserviço já dissemos no passado não precisa e não deve ser purista e você pode ter várias stacks para implementação de microserviço webmethods é uma stack que deve fazer parte pode fazer parte deveria fazer parte da sua infraestrutura webmethods como container ele é um container leve de baixo footprint e é escalável interessante que a gente consegue colocar webmethods desde um POS uma máquina com muito pouco recursos até uma implantação massiva que precisa de dezenas centenas de containers a mesma implementação que você faz dentro de um container para implementar um microserviço para colocar num POS você faz para colocar igual dentro de uma implantação massiva webmethods tem essa propriedade de ser elástico e escalável tanto para crescer quanto para diminuir webmethods ele é uma infraestrutura para microserviço que é poliglota com natureza dá para desenvolver com botnet com Python com Java com C Sharp com uma série de linguagens de hospedar dentro do webmethods e ele é nativamente multi-container contendo um grande número de capacidades out of box então os que são usuários de webmethods em SOA a boa notícia é que tudo que tem na SOA em termos de APIs serviços frameworks pré-criados já estão disponíveis dentro do container para microserviço webmethods ele nativamente suporta o event driving application ou seja aplicação orientada a mensagens que é a melhor prática para microserviços e ele suporta também nativamente processamento e caching memory além disso também uma ampla cobertura para padrões de segurança padrões de protocolo padrões de arquitetura interna para microserviços que são a garantia de que os nossos clientes os nossos usuários estejam sempre atualizados nas suas aplicações o método é hotswap isso é verdade a gente consegue botar uma versão nova fazer mudanças sem ter que derrubar toda a infraestrutura de container o tempo de parada ele é fatal numa estratégia de microserviços e de utilização de containers que nós conseguimos manter bem o ambiente funcionando mesmo entregando versões novas o webmethods é um produto que funciona tanto na DMZ quanto na greenzone o mesmo container consegue endereçar questões de segurança de tolerância a invasões de tratar ameaças de inspecionar conteúdos de validar acesso dentro de uma DMZ quanto opera de maneira equilibrada com as mesmas capacidades e capacidades típicas de desenvolvimento de serviços de negócio dentro da greenzone então não é necessário você criar regras elaboradas de firewall o webmethods consegue conversar se tiver duas instâncias em ambos os pontos ele consegue conversar de maneira segura e também fornece suporte a serviços de roteamento e para ajudar na infraestrutura de service mesh ou da malha de serviços então serviços de roteamento e mediação e por fim algo que o webmethods ele é de muito tempo consagrado que é a capacidade de conectar a tecnologias e sistemas através dos seus adaptadores prontos então existe todo um conjunto de adaptadores metodológicos sistêmicos e técnicos que permite que um microserviço possa conversar com o cloud com sistemas de rt com sistemas de crm com banco de dados de todas fortes e ordem então é uma gama completa de capacidades de conectividade que se agrega quando você tem essa necessidade em resumo o webmethods é container lab ele é poliglota tem funcionalidades out of box hot swappable funciona tanto na green zone quanto na dmz é o mesmo produto não precisa ter dois produtos diferentes e ele tem uma ampla capacidade de conectividade com sistemas para criar uma estrutura de microserviços pessoal vou abrir aqui para a Lidiane passar para a gente algumas dúvidas que foram encaminhadas nós temos alguns minutinhos e vocês fiquem à vontade de encaminhar seus questionamentos Lidiane você já tem alguns questionamentos? Marcos bom dia temos sim duas perguntas já aqui no chat eu vou ler a primeira não está identificada mas escreve tem webmethods SB nós vamos interagir para a sua devo migrar para microserviços? Muito boa pergunta observe o seguinte microserviços serve para uma finalidade quando você tem sistemas complexos e tem dentro desses sistemas partes que podem ser destacadas e que podem ser separadas estas partes podem se transformarem em microserviços mas não é necessário e nem acredito que seja a melhor abordagem esvaziar um barramento sua e transformar tudo em microserviços lembre-se que microserviços cresce em complexidade de aplicação cresce em custos de monitoração cresce em complexidade de troubleshooting então a melhor arquitetura é você distribuir entre o seu barramento de serviços que entrega facilidades nesse sentido e uma arquitetura de microserviços a boa notícia é que você disse que você é utilizado usuário de webmethods para ESD o mesmo ativo que está dentro do webmethods como um serviço pode ser convertido facilmente num microserviço ser colocado dentro de um container webmethods para microserviço a minha recomendação é utilize uma arquitetura híbrida a SOA é mais barata mais simples e mais tranquila para alguns cenários e o microserviço ele é mais barato mais simples para outros cenários a melhor arquitetura é dividir e se apropriar do que tem de melhor das duas abordagens outra pergunta Lidi eu vou eu vou seguir aqui a ordem já já colocaram umas perguntas aqui mas a próxima seria faz sentido ter SOA em microserviços a gente já respondeu sim faz sentido tem muita gente que aderiu SOA há muito tempo ano passado e enfrenta alguns desafios típicos que o microserviço resolve eu recomendaria que essas adoções elas escolhessem domínios de negócio para transformar em microserviços tem gente que começou a implantação do seu barramento de serviço arquitetura de SOA hoje não fique frustrado não ache que você está fazendo investimento em uma arquitetura ruim não ela é muito boa ela tem resultados fantásticos e a minha recomendação para você é que você já comece a pensar também como fazer a convivência das duas arquiteturas outra pergunta próxima na arquitetura de microserviços como controlar transação para um processo de negócio que deve fazer comite em mais de um container essa pergunta é interessante tem bastante tratamento sobre sobre este tema na verdade o tema de transações complexas que tem que fazer comite em mais de um microserviço a orquestração disso é endereçada por diversas abordagens nós temos cenários onde nós criamos um microserviço para conversar com os microserviços que estão envolvidos na transação existem cenários que utilizam BPMS para orquestrar as chamadas do microserviço existem cenários que utilizam uma capacidade das funções de API que é as API mashups os marcha APIs que também tem capacidade de orquestrar são três abordagens e nesse cenário o orquestrador seja no microserviço seja no BPMS seja ele um API mashup ele deve executar o controle da execução transacional então obviamente você tem que ter um banco de dados com capacidade de transação XA você tem que ter uma capacidade de montar uma transação complexa para você fazer com que esse orquestrador estabeleça o domínio transacional se não tem se o senhor escolheu um banco de dados que não tem domínio transacional um banco de dados que não tem essa capacidade então você vai ter que implementar na sua orquestração seja num microserviço de orquestração seja num BPMS ou seja num API mashup você vai ter que implementar uma rotina de compensação você não tem como fazer comite você vai ter que ir lá e deletar o registro que foi inserido mas basicamente você precisa ter um serviço orquestrador eu deixo a dica BPMS tem sido uma solução extremamente interessante para a orquestração de serviços complexos que precisam conversar com outros microserviços Lidy? Ok a gente já está com o tempo estourado mas tem uma pergunta só mais então acho que dá para a gente endereçar microserviços serve para atender EAI e ETL? Ah essa pergunta é bacana EAI Enterprise Application Integration e ETL Extract Transform Load olha tecnicamente é possível fazer mas eu não vejo muito sentido nisso essas tarefas típicas elas são bem executadas e bem resolvidas pelos midwares que endereçam os sistemas obviamente Webmethods tem capacidades de ETL nós temos um muro enorme de clientes que fazem processamento de arquivo processamento de transações a partir de arquivos que é o cenário de EAI e ETL então eu não vejo se não existe a demanda de fazer uma exposição dessa capacidade desse domínio de informação na forma que um consumidor precise desta capacidade eu não vejo como um microserviço isso é uma tarefa bet isso é um processo de background que deve ser resolvido pelas ferramentas típicas de processamento de ETL tecnicamente é possível mas eu acho que está fora do escopo de serviços você não está expondo nada não está produzindo nada você está na verdade consumindo grande volume de informação para integrar com outras aplicações é isso pessoal tem mais questionamentos que estão chegando a gente pega depois aqui do chat e respondemos mandamos aí para vocês as respostas dos outros questionamentos eu queria agradecer a todos a disponibilidade de vocês e desde já me colocar à disposição tem aqui o meu contato e o contato também da Software AG por favor nos procurem como eu disse lá no começo nós temos um time na Software AG de arquitetos e engenheiros do software que são focados em entender as demandas de negócio e verificar como pode ser atendido com tecnologia contem conosco para as necessidades de vocês espero ter deixado claro o que é um microserviço e como o microserviço pode ajudar a sua área de tecnologia no que se propõe a fazer e alinhar melhor as demandas de negócio às capacidades de TI muito obrigado gente até a próxima e aí